Entre maio e junho deste ano, 236 habeas corpus foram para Gilmar Mendes e Toffoli. Quais foram julgados? A prioridade é para habeas corpus dos amigos. Toffoli deu um habeas corpus até de ofício para Desceu, seu ex-chefe, seu ex-patrão. Casos chocantes de outros habeas corpus estão nas mãos deles, estão na secretaria, estão caminhando, porém, caminhando normalmente. E os privilegiados? 22 habeas corpus foram dados por Gilmar, todos casos da Lava Jato. Um deles, de Orlando Diniz, o habeas corpus entrou 30 de maio, 31 de maio já estava dado. Ou seja, a prioridade é para habeas corpus dos amigos e réus privilegiados. É injusto, isso é injusto. E o que você pensa sobre isso? Manifeste agora. Sou o professor Luiz Flávio Gomes, pré-candidato a deputado federal. Obrigado por compartilhar este vídeo. Curta a minha página e você vai receber outros vídeos. Quer falar conosco? Quer entrar no nosso movimento? Quer no Brasil Ético? Manda agora. Mande seu WhatsApp imediatamente e estaremos em contato.